Oi, eu sou a Milena e hoje nós estamos aqui para fazer o segundo review em vídeo do Amados Livros. E para o review de hoje nós temos o livro Belo Desastre, de Jamie McEul, publicado pela editora Verus, aqui no Brasil. Este livro conta a história de Abe Aberton e Travis Maddox, ou Travis Cachorro Louco Maddox. Mas quem são esses? Bom, a Abe, ela narra o livro. E ela começa a narrar, você não sabe de onde ela veio, para onde ela vai, quem ela é. Você malmente tem a descrição física dela. Você só sabe que ela e sua melhor amiga América estão naquele colégio e estão indo para ver a luta de Travis. A primeira luta que a Abe vai. E ela fica horrorizada com aquele brutamonte todo tatuado, que acaba se encantando por ela. E aí começa toda a história de Abe e Travis, que ela tinha plena certeza de que ela não queria ser mais um analista das conquistas de Travis. E ela diz que ele não tem chance com ela. Ele, eu acho que, movido por esse não, acabou querendo que ela fosse, a princípio, eles dizem que são amigos, e eles fazem uma bosta, né, que ela perde e ela é obrigada a morar um mês no apartamento dele com ele e o primo, Slippers, que é o namorado da América. E o que acontece? Ele e Abe começam a dormir juntos na cama, sem rolar nada, nem beijinho, só dormindo juntos. E aí vai, todos no colégio começam a falar que eles estão tendo um caso, que isso e aquilo, dizem que é só amizade. Só que, na verdade, eles acabam, né, você percebe que tá rolando um climazinho. Talvez você torce pra isso. Porque o mundo é visto pelos olhos da Abe. Então, você fica meio, nossa, por quê? O cara tá ali, fazendo tudo, tratando ela como uma rainha, chamando ela de beija-flor, que eu achei um apelido muito idiota, por ser ela. Beija-flor, pelo amor de Deus. Beija-flor é o que evolui para a trans-flor. Não é a flor, flor. Odiei esse apelido. Eles vão, hein, não? Então, ele tem uns problemas com bebida, quando brinca com ela, bebe, pega uma chumelê, ela fica zangada, ciúmes. Ela arranja um namoradinho, ele fica com ciúmes. Aí fica aquele vai, não vai, vai, não vai. E você sabe que ela está escondendo alguma coisa, que ela não quer se envolver com o Travis, porque ele a lembra do passado dela. Quando, né, logo no conteúdo, você imagina que ela tem um namorado todo tatuado, sei lá, que se envolvia com brigas, etc. Mas, você acaba descobrindo que não. Você fica tipo, meu Deus, por quê? O Travis está ali. Vai lá, criatura. Investe. Mas não. Ele fica, não. Somos só amigos. Eu não quero nada com o Travis. Ele lá, ele cá. E acabou. E ele vai para as lutas, né, que não são lutas oficiais, são lutas clandestinas, que acontecem na universidade. Ele vai lá, nos porões. E ela acaba investindo dinheiro nisso. Só que aí o passado dela volta para assombrá-la, em um momento, né. E esse passado vem na figura de Mike, que é o pai dela. Quando você pensa em uma coisa que esse namorado, o pai, o pai volta para assombrar a vida da Abby. E aí, nesse momento, a gente descobre quem ela realmente é. Por que que ela fugiu. Por que que ela estava ali, usando todos aqueles cardigans. Todas aquelas roupas de boa moça, sou quietinha, na minha. Por que que ela não quer ter essa ligação com o Travis. Mas... Eu achei interessante o livro em si. É um romance bonitinho, digamos. Apesar de você ficar meio, a princípio, sem saber onde você está. Eu senti que quando eu comecei a ler, eu senti como se eu estivesse pegando o voo e andando. Como se eu estivesse perdido alguma coisa. Então eu falei, será que está faltando um capítulo? Não publicaram? O que é que está havendo? Mas não. Eu gostei bastante do livro. Eu li ele rapidinho. Geralmente, quando eu gosto desses romances de taurinhas assim e tal, eu leio de um ou de dois dias. Foi o caso de Belo Desastre, que eu li numa noite toda. E se me pedisse para definir com uma frase, eu diria que Belo Desastre seria um clichê. Mas um clichê que deu muito certo. E chega um momento que você fica sem saber, que é realmente um clichê. Que é aquela história de um casal, de uma menina, que se envolve com um carinha, que ela acha que é baderneiro, não sei o que. E tenta meio que ele quer salvá-lo, digamos assim. Quer modificá-lo, transformá-lo na pessoa melhor e tal. Só que o Travis não é um completo baderneiro. Ele é um estudante dedicado, ele faz as lutas para juntar dinheiro para se sustentar. Ele tem um pai, uma família que ele se preocupa. A mãe já faleceu, mas tem um pai, os irmãos. Ele não é um completo perdido. Não é aquele bad boy cheio de problemas. Não, ele tem os seus problemas psicológicos. Ele é um mulherengo, ele bebe. Mas essa parte dele, ele muda por causa da Hebe. E ela não enxerga, ela diz que é só amizade. Até a hora que vai. E eu não vou contar mais, senão eu vou acabar contando spoilers no final do livro e vocês vão querer me matar. Eu realmente gostei muito dos livros de uma nota de 0 a 10, que daria uns 8,5. Que é um romance interessante. Só que quando eu falei, quando você já leu vários livros, você tem a sensação de que ele é apenas uma história que você já viu, meio que modificada. Não tem nada assim, nossa, tal. Não, acho que o livro praticamente todo gira em torno de Hebe e Travis naquela confusão de vai ou não vai, é amigo ou não é, é só amigo. No final do livro tem outra coisa, tem um quê a mais, um lápis do livro. Mas mesmo assim, poderia ter sido feito antes. E eu acho que teria sido bem mais interessante, teria dado uma profundidade maior para a narrativa se tivesse acontecido na metade do livro, digamos assim. E isso, eu espero que vocês tenham gostado. Pode ver, eu mudei o local para vocês diminuem os ruídos que o pessoal nos comentários. O último vídeo falou que tinha muito ruído e tal, não sei o quê. Tentei dar uma melhorada para ver. Eu ainda estou usando a câmera do notch, então o áudio pode não estar muito bom. E a gente vai estar melhorando aí. Se vocês gostaram, dá um likezinho aí embaixo. Se inscrevam no canal, que breve vamos estar trazendo mais vídeos melhores, com toda certeza. E é isso. Obrigada por assistir e comentem. Obrigada. Obrigada.